Olha gente, uma mulher foi presa lá no bairro Vermelha por tentativa de agressão ao ex-namorado. Segundo a vítima, desde o fim do relacionamento, ela o ameaça e persegue. O nosso amigo Francisco Filho, o garotinho lindo do Rambride, é quem tem mais detalhes na telinha do Rota do Dia. Espera pra geral, vizinho do Dedéu! Uuuuh! Olha, desta vez a história mudou, sobre agressão, tentativa aí de agressão. Muitas das vezes são homens que acabam tentando agredir mulheres fisicamente, verbalmente. Muitas das vezes acontecem agressões com arma de fogo, arma branca, usando as próprias mãos, que infelizmente ainda acontece. Só que desta vez foi uma mulher que, de acordo com o homem, não aceitava o fim de um relacionamento que aconteceu lá em 2019. De acordo com ele, vive a procurá-lo, vive a atormentá-lo no bairro Vermelha, na zona sul de Teresina. O homem conversou com a nossa equipe de reportagem e disse, olha, eu estava em casa e ela já estava sendo monitorada, guiada, não vai atrás do homem, já acabou. E informações é que ela estava utilizando até mesmo uma tesoura para atacá-lo. Isso a polícia civil vai investigar se é verdade ou não. Ela saiu descontrolada aqui, nessa viatura do primeiro batalhão. Eu já fui orientado, já, né, quando chegasse a esse ponto que eu poderia acionar a viatura, né, aí eu fiz isso, né, para resolver toda a situação aqui na boa. Ela percebe o senhor, é? Ela percebe o senhor, é? É, moleque, o que aconteceu aí? Vem bater o namorado, vem bater o namorado, vem bater o namorado, vem bater o namorado. Olha, faz muito tempo que vem me perseguindo. Os vizinhos ali já deram conselho, já deram muito conselho para ela. Rapaz, deixa a vida do rapaz de mão, deixa o rapaz viver. Você teve um relacionamento com ela? Não, não, tive um relacionamento com ela, mas isso foi em 2019. Aí até hoje, vive na perseguição. Mas qual é o nome dela? Por quê? A loucura dela, né, eu acho, não sei. Coisa da cabeça dela mesmo. Ela está falando por causa do filho dela, por exemplo, por causa do filho. Por causa do filho? Sim, ela acabou de servir. Não, tem o nome. E aquela tesoura, que os policiais vão lá com a tesoura? Pois é, ela anda direto com a tesoura. Com a tesoura e uma faca. Ela vai ter esse material para o meu São Senhor. E tem ela ver por perto, né? A polícia não quis conversar, ela, né, não se sabe se está com problemas mentais, enfim. Saiu desesperada, não quis gravar. Nós conversamos com ele. E ele até informou, olha, eu tive um relacionamento no passado, não quis mais, estou tranquilo. E todas as vezes que ela perdi a cabeça, ela tentava me agredir. E eu fui orientado a chamar a polícia. Gente, aí é o seguinte, ontem, ontem eu li um material na internet aí que uma avó, ela estaria sendo presa porque ela estuprou um neto de 4 anos de idade. Enfim, aconteceu algo, né, que o destaque era esse. E ela estaria respondendo, ia responder perante a justiça. Uma denúncia feita pela própria filha. E aí, nesse caso, é o seguinte, as ocorrências de agressão contra a mulher, a gente mostra aqui com uma certa frequência. Inclusive, já já, o Tony Silva vai entrar ao vivo. Também relacionado a essa questão. Então, no caso de uma mulher agredir o marido, uma ocorrência dessa que vem a público, né, não que não aconteça, que a gente sabe que acontece, mas que vem ao público é mais complicado, né, senhor? É mais difícil, é mais... E aí, nesse aspecto, é o homem buscando o direito dele, a mulher foi presa, conduzida para a central de flagrante. Quem fez essa prisão e quem a conduziu também foi uma outra mulher? Você viu aí, não foi, senhor? As imagens? A gente não sabe se já aconteceu uma audiência de custódia e essa mulher, ela já esteja livre. Que se estiver livre, que ela, assim como a gente pede para os homens, que ela tenha consciência que o relacionamento já não existe mais. Que vai levar cada um para o seu lado e ver a sua vida da melhor forma possível. É o que a gente deseja aqui, do fundo do coração. Que vai levar cada um para o seu lado e ver a sua vida da melhor forma possível.